Olá pessoal, muito boa tarde pra você em casa! O hoje sábado dessa semana já começou num clima muito quente e aconchegante. Eu tava olhando aqui no termômetro, quanto tá a temperatura agora, deixa eu ver. O que? 92! Não, não é possível, 90... Ah não, ah, Fahrenheit. Fahrenheit, tudo bem, 92 Fahrenheit. Deixa eu converter, meu Deus, 39 graus. Onde já se viu 39 graus. Agora veja você, 39 graus na sombra. Lá em casa, por exemplo, a gente tem ligado dois ventiladores. Um pra gente e o outro pro ventilador. Pra tentar dar uma esfriadinha na coisa, o hoje sábado invadiu esta cozinha para a estreia do Cozinha Prática com Flávio Zani. Qualquer semelhança com outros programas não é mera coincidência. E na estreia do nosso programa, eu vou ensinar você em casa a fazer um gelo caseiro maravilhoso. Então pega o papel e a caneta para anotar a receita. Você vai precisar de água, vai precisar também de uma forminha de gelo. A nossa é de plástico, ó. E você vai precisar também de um freezer, como este daqui, e que esteja funcionando. E eu estava pensando aqui, o gelo caseiro é muito mais seguro, porque você sabe a procedência da água. Para fazer gelo caseiro, você precisa pegar a água e colocar na forma de gelo, igual eu estou fazendo. Ó, agora você vai abrir o seu freezer, olha aqui, muito bem. E vai pegar a sua forminha e colocar a forminha no freezer. Fechou o freezer? Agora você tem que esperar duas horas até o seu gelo ficar pronto. Como nós não temos duas horas, a gente vai para o intervalo rapidinho. E daqui a pouquinho eu volto com o Cozinha Prática com o Flávio Zani. Para que eu preciso abrir o leque! Ai, eu estou bem sem tirar perto. As formigas saúvas são cor... Não vou mais borrar a make. Pô, mas eu não acredito. Can you feel it? Show of access. Can you feel it? Estamos de volta com o Cozinha Prática com o Flávio Zani. As duas horas já se passaram. Olha só a consistência que o gelo precisa ficar. É consistência de gelo mesmo, faz barulho, ó. Depois de desinformado, você pode usar o seu gelo para o que você quiser. Você pode gelar a sua bebida, pode colocar onde você achar que deve. Mas, enquanto isso, nós vamos receber algumas perguntinhas dos nossos telespectadores. Oi Flávio, tudo bem? Meu nome é Ana. Eu estou adorando o programa Cozinha Prática com o Flávio Zani. Mas eu tenho uma dúvida. Quanto tempo o gelo dura fora do freezer? Boa, Ana Maria. Obrigado pela sua audiência. A sua pergunta é muito boa. Porque o gelo fora do freezer pode durar de 2 a 5 minutos, dependendo do calor que está fazendo aí na sua casa. Agora, uma dica interessante. É muito importante você consumir o seu gelo gelado. Próxima pergunta. O Flávio, eu sou o Alex de Ibirigui. Eu queria saber como que eu faço para a minha crush parar de me dar um gelo. Ô Alex, sua crush está te dando um gelo. Então faz o seguinte. Pega o gelo que ela está te dando, coloca numa boa bebida e vai para a piscina, rapaz. Porque 39 graus não é para qualquer um, não, viu? Próxima pergunta. Oi, meu nome é Célio. Eu sou de Arasatuba. Esse programa não tem nada a ver. Vai enxugar gelo. Será que eu estou fazendo um programa com todo carinho e ele manda eu enxugar gelo? Ah, gente, pelo amor de Deus. Estou passando um calor danado aqui com esse negócio. Ah, eu não vou fazer mais isso, não. Ah, pelo amor de Deus.